Ao todo, são cerca de uma centena de idosos que têm passeado a bordo de bicicletas especiais para celebrar a liberdade. A pedalada Grisalha arrancou a 25 de abril em Caminha e terminou hoje na Baixa do Porto. O principal objetivo é potenciar o sentimento de liberdade de todos os passageiros. Gostei de tudo porque tivemos muitas experiências fantásticas. Apanhamos chuva, apanhamos sol. Ficamos internados com as bicicletas. Lembrou-me a minha terra, porque sou de Angola. E lembrou-me a minha terra. Foi uma experiência que nunca julguei ter até esta idade. Pôs um lencinho porquê? Eu gosto de sentir-me quentinha, aconchegadinha. E como isto vai andar, o vento vai-me dar. E eu posso ficar assim um bocadinho para tremer, tremer. Não, assim não. Vou mais aconchegadinha, vou ótima. O que é a pena é não me ser assim muitas vezes nisto, que é a primeira vez, já viu. Para além do ar fresco, é também a companhia que faz com que estas viagens valham a pena. São todos os momentos em que as relações internacionais se fortalecem. Mas eu pessoalmente gostei muito dos momentos em que, por exemplo, ao jantar, porque não foi só a pedalada, não é? Foi tomar um pequeno almoço, almoçar, jantar, passear, todo o dia juntos e às vezes uma parte da noite. O meu momento preferido era quando as pessoas à noite se juntavam à volta da Dona Fátima, da Dona Emília, para partilharem histórias, como se estivéssemos todos a mesma idade. A pedalada fez-se em seis etapas e contou este ano com 149 pessoas, entre as quais 97 idosos e pessoas portadoras de deficiência. A